Meu coração tropical tá coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado e a voz livre a mão escreve em mar, bendita lâmina grave que fere a parede traz, as febres loucas e breves que mancham silêncio e cais. Roserás, Nova Granada de Espanha, por você, eu, teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar Mesmo que eu mande garrafas, mensagens por todo o mar Meu coração tropical, partirá esse gelo irá Com as garrafas de náufragos e as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar Roserás, Nova Granada de Espanha, por você, eu, teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar, me arrastar até o mar Me arrastar até o mar, procurar o mar Mesmo que eu mande garrafas, mensagens por todo o mar Meu coração tropical, partirá esse gelo irá Com as garrafas de náufragos e as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar Semerda de Espanha e as rosas partindo o o mar Com as garrafas, mensagens por todo o mar Com a água, press oferta a nível do mar Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL